Música Termina neste domingo o prazo para que 14 estados brasileiros imunizem bovinos e bubalinos contra a febre afitosa pela segunda etapa da campanha nacional de vacinação coordenada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nessas localidades todos os rebanhos devem ser imunizados. A febre afitosa é uma doença viral altamente contagiosa que afeta bois, búfalos, cabras, porcos e ovelhas. A doença é transmitida principalmente pelo contato entre animais sadios e animais doentes. O vírus também pode ser transportado pelo ar, pela água, por pássaros e também por pessoas que tiveram contato com animais doentes. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a meta é imunizar aproximadamente 150 milhões de cabeças. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Agricultura. De Brasília, Daniela Almeida. Música